Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária. Quem aí tem vontade de conhecer Paris? Não sei vocês, mas essa é uma das minhas viagens dos sonhos e hoje eu vim falar pra vocês do guia Infanto Juvenil Partiu Paris da Elisa Leonel. Recebi então o Partiu Paris pra fazer esse publi pra vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais do guia, quiser comprá-lo, eu deixo pra vocês o link do site aqui embaixo, no box de informações. Lá tem todos os detalhes certinhos e inclusive tem a possibilidade de compra do e-book. Partiu Paris, então? Ele é um guia sobre Paris, mas ele é um guia um pouco diferente. Não daqueles de você simplesmente pegar o guia e ir direto ali nas informações e serem só elas e pronto, acabou. Não, ele é um guia desenvolvido mais ou menos em meio a uma narrativa de um garoto de 14 anos que vai conhecer Paris e vai fazendo as anotações ali num bloquinho, como se fosse um diário de viagem. E a gente vai conhecendo a cidade, então, pelos olhos desse garoto. O e-book é bem curtinho, é bem rapidinho de ser lido, tanto por ele ser curto, quanto por ele ter, então, essa voz gostosa do Lucas, que vai apresentando pouco a pouco da cidade pra gente, tanto por aquilo que ele vai lendo, tanto também quanto as pesquisas que ele realiza pra poder conhecer melhor a cidade. A gente acompanha, então, desde quando ele ainda tá no Brasil, quando ele recebe a notícia que vai viajar, os meses que antecedem a viagem, toda a preparação que ele vai tendo, o alvoroço que aquilo causa na escola dele, né, já que ele é o garoto que tá indo conhecer Paris, até ele definitivamente chegar lá na cidade e a cada dia, então, visitar um ponto turístico diferente ou vários pontos turísticos. Como, então, a gente tem esse tom ficcional, né, na história, por conta da história do Lucas viajando, a gente acaba absorvendo as informações ali de uma maneira que elas não parecem simplesmente informações, elas ficam mescladas ali em meio à narrativa. Dessa maneira, acaba sendo bem gostoso fazer a leitura, porque, como eu falei, a gente tem esse tom simples, direto, até meio informal, que é o do Lucas narrando. Além das informações, o e-book tá lindamente ilustrado, então, tem várias ilustrações daquilo que é narrado, a gente consegue não simplesmente visualizar pela descrição que é feita, a gente consegue realmente visualizar olhando ali pra imagem, o que acaba dando um tom todo especial pro e-book e fica a dica, aliás. Como eu acabei, né, fazendo a leitura do e-book no meu Kindle, o Kindle não permite que você visualize as imagens coloridas. Então, se você conseguir fazer a leitura do e-book em outro dispositivo, celular, tablet, até mesmo no computador, você vai acabar ganhando por esse sentido, porque as imagens ilustradas ficam muito mais bonitas, né, de serem visualizadas. Como eu mencionei pra vocês, eu sou louca pra conhecer Paris, então, foi muito gostosa fazer essa leitura e poder, então, conhecendo mais detalhes da cidade. Eu achei o livro bastante informativo, tinham muitas coisas ali que eu não fazia ideia, inclusive, né, de pontos turísticos ali da cidade, porque por mais que a gente conheça aqueles, né, que sempre são mencionados, tem coisa que nem sempre é mencionada. Mesmo dentro dos pontos ali, a autora detalha muito bem o que você pode encontrar, o que que é formado ali. Vale dizer que a autora, ela já mora em Paris há muitos anos, então, ela tem realmente muitas informações pra poder passar pra gente. E eu achei ótimo, então, fazer essa leitura aqui, foi bem rica, né, nesse sentido informativo, e ao mesmo tempo, foi extremamente leve. Fica ainda mais gostoso de ler, porque como a gente tá vendo tudo isso pelos olhos do Lucas, né, então, que é jovem, tá deslumbrado pelos acontecimentos, tudo, então, adquire um tom ainda mais mágico. Se bem que se fosse eu narrando isso pra vocês, mesmo tendo o dobro da idade dele, eu também estaria totalmente deslumbrada. A parte ficcional do livro, né, da narrativa, acaba ficando em segundo plano, justamente porque esse não é o foco, não é o intuito do livro. A função dela ali é realmente suavizar a leitura, fazer dela mais atrativa, e ter um meio, né, de como apresentar as informações. Como e-book também, ele é voltado, né, pro público, então, infanto, juvenil, ele precisa, né, ter essa escrita realmente mais simples, mais direta, às vezes, com uma brincadeirinha ou outra do Lucas, ou mesmo um tom mais ingênuo dele, que, né, dá uns momentos mais divertidos pra leitura. Tiveram, assim, uns dois momentos em que eu meio que levei um susto lendo, porque o Lucas solta uns estou P da vida, não com o P, com a palavra toda, e eu meio que não esperava encontrar aquilo no livro. Mas, de modo geral, como eu disse, ele é bem voltado a um público mais jovem, e ainda assim, né, tem a capacidade de agradar pessoas mais velhas, principalmente, né, aquelas que querem conhecer a cidade lusa, ou querem saber mais detalhes sobre ela. É uma maneira divertida, então, de você não só viajar pra Paris através da leitura, como também te pegar, né, algumas dicas sobre o que visitar, onde visitar, caso você vá pra lá, ou algumas informações complementares sobre aquilo que você vai encontrar visitando, então, a cidade. Agora, contem pra mim aí nos comentários quem já foi pra Paris, quem também quer conhecer, o que vocês conhecem ou não da cidade. Lembrando que as informações sobre o e-book estão todas aqui no box de informações. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever e ativar as notificações pra não perder nenhuma novidade. Não deixe também de deixar o seu curtir aqui pra ajudar na divulgação, e me siga nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.